Jesus, em breve rei entre os céus, em glória, adestado e em poder, feliz da igreja que Jesus chegou, feliz e amoroso, assim, em breve Jesus vai a buscar, feliz da igreja que Jesus chegou, feliz e amoroso, assim, e a igreja que o cantinho sumirá, os salvos com Jesus irão parar, Jesus, em breve rei entre os céus, em breve rei entre os céus,